a maioria das pessoas aqueles que me acompanham no rádio e na televisão, me dão uma força da coisa, eu não sei, olha, é coisa exatamente de Deus presente de Deus eu quero dizer aqui pra não misturar muito, os presentes que Deus me deu, eu odeio política e é, e entrou nesse meio por que, da política? porque eu fazia show pra esses filhos de Ucrã e eles induziram você a entrar na política não, ouça como é a história eu entrava na política pra fazer shows aí antigamente nós tínhamos showmício o famoso showmício que era muito bom muito bom é pro governante pegando dinheiro e agora com vocês, Alves Correia, aí eu entrava aí o pessoal fechava aí quando eu fazia a minha merda eu trabalhei pro Guilherme Palmeira foi candidato a prefeito e ganhou, eu era o artista principal dele, quando ele ganhou você lembra do Chiclete com Banana? lembro eu abri vários shows do Chiclete com Banana aquela que canta Mandagascar o Lodum como é o nome daquela banda? Reflexos! Reflexos! aí é banda maravilhosa abri muitos shows lá em Mastéó essas bandas na Pajussara na Ponta Verde na Jatiuca eu fiz muitos shows abrindo shows gente pra caralho e eu lá com playback agora era um som profissional do caralho os caras não faziam mafiagens né? porque hoje em dia pra você entrar no palco se você... o cara mafeia mafeia faz o mesmo mundo de joguetes é pra lhe prejudicar mas é mesmo mas eu já sabia eu digo aí se fizer merda eu digo homem aí Guilherme ganhou a prefeitura de Mastéó ganhou se eu não me engano foi até pra Renan Calheiros se eu não me engano pra Renan Calheiros aí veja bem todos os shows de inauguração Guilherme dar um peito de inauguração eu tava lá eu era o artista principal o primeiro a ser contratado você entendeu? e o bom era isso pois é aí veja aí o pessoal via o show do Alves Corrêa eu dizia porra eu junto esse povo todinho pra esse filho de Ucrã eu vou juntar pra mim outro pensamento aí eu pedi pra mim deu certo a virada de chave teve umas duas vezes que eu fui e não deu certo mas na terceira em Arapiraca aí deu certo porque tem que ir tentando até chegar sim não, mas não demorou muito não foram as três tentativas na terceira eu fui o segundo vereador mais votado de Arapiraca e não foi comprando voto não comprou um pouquinho um pouquinho não, não não compro não quando você é querido você não precisa você odiava como é que é comprar? você odiava ser político sim, fodido sem dinheiro como é que você compra? foi na cara foi na raça o pessoal votou em mim aí com dois anos depois os caras viram o poder de voto que a gente tinha o nome, não era eu o nome do Alves Corrêa aí eu entrei para a estadual e fui o nono deputado com 24 mil e poucos votos naquela época era voto pra caralho muita coisa aí veja bem na reeleição eu ainda tive 22 mil votos mas fiquei numa coligação pesada de gente grande inclusive teve deputados que foram eleitos com 12 com 13 com 15 pela coligação entendeu? e eu com 22 não fui aí depois de 22 eu passei pra 18 e a última eleição 15 mil votos aí olhei assim eu digo você sabe de uma coisa vou tirar o time de cá porque é o seguinte quando você é candidato que você é do rádio você tem que sair naquela época que eu participava três meses do rádio aí eu perdia a justiça que determina isso pra sair antes pra não fazer campanha eleitoral eu teria três meses eu saía e aí eu ficava sem faturar só esperando pra ver se emplacar mesmo aí você diz mas o partido tem gente que entra em campanha política pensando em ganhar dinheiro do partido não é porra nenhuma ganha uma cebola ou uma jumenta deixa tem essa visão aí que você falou não tem a ver já viveu isso já rolou isso né muita gente já viveu isso é só enganação diz você vai ter isso isso como porra nenhuma os papéis não quem vai dar a gente não ele dá a primeira né a primeira vamos supor a primeira vez né que é pra liga não 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 vamos fazer parcelas aí toma essa daqui ah sim aí as outras as outras parcelas não fez quando chega no meio da campanha o cara diz você acha que eu sou mágico aí o cara toma um fundo da porra com dívida pra caralho pra fazer pra pagar olha aí o Digomes sabe uma coisa eu vou tomar conta da minha família eu vou tomar conta do meu emprego eu vou tomar conta dos meus afazeres das minhas gravações né eu gravo muito as pessoas me procuram muito em rádio pra fazer gravação de comercial e agora na televisão pessoal também fora a rádio comercial e fora a divulgação entre outros você tem projetos assim tipo vamos supor a Os Correia tem um apartamento a Os Correia tem um hotel aquele tal tem casa alugada tem não tem não é só focado em rádio e TV não tenho não outra fonte não a não ser da aposentadoria que vai sair agora galera você que tá gostando do papai se inscreva no canal deixa o joinha ó se inscreva no canal e você quer virar membro um membro de girassol tá vendo esse QR Code aqui ó o QR Code tá aqui na tela se você estiver assistindo pela TV aproxime a câmera do seu celular aqui e tem um link na descrição aí embaixo se você virar membro é só R$7,99 quais são as vantagens as vantagens de um membro é isso você vai ter selo vai poder comentar a gente vai falar sobre você aqui no podcast e daqui a um no máximo acho que uns dois meses a gente vai tá votando pra você ganhar boneca camisa caneca todos os parasitas então aproveite vire membro por apenas R$7,99 você virando membro também você não vai ter muita propaganda aqui porque às vezes não é tão bom também toda hora só propaganda propaganda né e a gente precisa pagar os custos das coisas sim claro tudo tem um custo eu quando vi o estúdio de vocês eu digo ali tem um gasto da coisa isso então tudo tem um custo então você ajuda a nós a se tornar independente então seja membro aí tá na descrição então não quer recorde aqui do lado se tiver assistindo pela TV e pra ser membro aí o cara entra com quanto? R$7,99 por mês R$7,99 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 R$8,99 é um membro de girassol é manda no Pix é? não lá no Youtube lá no cartão ele vai botar no Youtube é e aí ele vai ganhar selo ele vai ganhar camisa caneca só isso R$7,99 só R$7,99 então aproveita tá vendo como é barato é muito baratíssimo demais vai ajudar a gente porque já pensou o canal todo só propaganda fica chato não é verdade é bom a gente conversar então vire membro inclusive inscreva no canal se você ajudar e a propaganda vai pra puta e vai ficar tudo o oco só conversa só conversa então aproveita aí seja membro link na descrição e também se inscreva no canal de cortes o que é o canal de cortes o canal de cortes é o seguinte o Correia tá falando aqui já vai fazer uma hora quarenta minutos a vez tem assunto já tem isso já tem assunto já tem olha lá uma hora e quarenta a conversa é boa flui então aí o detalhado do canal de cortes por exemplo ele falou sobre os tiros que ele tomou a gente tem cortes só da base do tiro só aquele pedaço de um exemplo se ele falou sobre o tiro ele falou 15 minutos tem um corte só sobre isso então se inscreva no canal de cortes também inscreva no canal aí Clóvis tem mais perguntas aí pro homem ô Clóvis ficou alguma coisa sem eu responder que eu não queria ficar sem ele perguntou sobre as aprendizadas e as recepções mas aqui também já tem outra que é de Rogério Luiz dos Santos que é bem parecida e é Javi ele pergunta para Alves Correia porque ele desistiu da política foi justamente isso que você já falou ele falou dessas coisas né dessas enganações veja bem você vai vivendo a política e se você não for um cara que é da política você dança dança mesmo porque você tem que andar com fome você não vive você não vive né você não vive a política é passar de pai para filho sim né rapaz se tiver dinheiro passa porque é compra de voto é então é sobre isso porque tem que ter muito dinheiro é tem que ter o pessoal compra voto a bambão e o interessante com todo respeito que eu tenho ao eleitor é que a maioria se vende não se vende mesmo tem muita gente que fala ah porque é política os caras de Brasília mas eles não vão para lá só não não é verdade mesmo somos nós e os colocamos lá sim a gente só vai para lá ah mas eu preciso de um milhão de teia tome depois aí vai pedir alguma coisa cadê eu você comprou seu voto com as teias então cola a boca você entendeu e não é só telha não e outra ainda tem eleitor que lhe engana pega seu pega seu pega seu pega seu você entendeu e não vota e não vota ninguém o eleitor esperto né não faz o apanhado todo de todos pega de todos e vota naquele aí bicho eu vi muita coisa assim sabe eu tenho eu tenho gravado todo o meu processo de 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 deputado que foi uma coisa que Deus me deu eu não queria eu nem terminei o assunto aí eu não queria ser político mas trabalhando para político eu disse eu vou eu vou ver se dá para mim eu vou 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 dizer que eu sou candidato e deu certo né mas quando eu cheguei você veja eu disse há pouco que eu fui na assembleia pedir dinheiro a Ismael Pereira não foi eu não disse e depois isso eu fui como um pedinte um cara que estava morrendo de fome e depois Deus me coloca lá como deputado veja só como Deus é maravilhoso veja a diferença você foi lá uma vez para pedir dinheiro não pediu né é e depois você chega lá nunca pleiteei nunca desejei ser um deputado mas foi lá chegou lá repara no meio dos grandes sim e você foi deputado os caras ficaram bestas disse a porra aí esse filho da puta aí ganhou a eleição pai aí na segunda na segunda eu ainda o pessoal me deu vinte e dois mil votos que também tem esse povo que se vende tem o povo que sabe o que está fazendo dentro da política são pessoas que quer mudar que quer alguém que sabe o que significa sim o verdadeiro político sim o verdadeiro político tem gente que sabe disso né graças a Deus não você veja aqui em Penedo eu não sei se aqui em Penedo é como as cidades que eu passei a noite o pessoal amanhã é a eleição aí a noite o pessoal fica sentado na porta esperando esperando a cartinha com cinquenta com cem não fica não todo aí Penedo né Santana e São Francisco e é todos esses lugares pois eu pensei que aqui era diferente na minha terra eu vou lhe dizer uma coisa foi Porto Real do Colégio e fica na porta parece uma noite de São João e nos interiores por exemplo você ninguém dorme não amanhece o dia esperando porque eles sabem que eles vêm chegam mesmo pois é chegam na porta batendo quando não botar cartil por debaixo da porta você entendeu meu irmão aí complica complica se a política misturasse com isso aí lascou aí a gente envolveu dinheiro e política tudo da você entendeu mas a maioria da da politicagem eu só sei que eu fui eu fui né fui fui vereador tenho muita honra de ter sido vereador de Arafirá não eu saí com dois anos para ser deputado candidato a deputado ganhei para deputado eu quis ser de novo deputado para sair foi um salto e não porque você deveria ser deputado e eu não ganhei mais eleição porque eu não tinha dinheiro para comprar voto e se eu tivesse eu não compraria por quê? porque eu não compro eu não quero tem que ser na marra e tem que gostar de mim sim eu não quero esse voto não é porque esse voto não é bem vindo esse voto para dizer assim você comprou não bicho é o seguinte olha você que compra voto o cara que você que vendeu voto a você chega na sua casa como chega na casa da mãe dele é verdade não na minha casa quem manda sou eu isso mesmo na minha casa quem manda sou eu agora você está lá às vezes até fazendo amor com sua mulher chega um cara na janela ei tem um trocadozinho aí aí é complicado aí eu disse homem sabe de uma coisa eu estou fora e não quero mais não eu posso até trabalhar para você vamos supor que você se candidato aí eu vou pedir voto para você vou para o palanque tal mas para mim defender uma candidatura quero mais não eu eu não e outra viu e outra se você não tiver voto porque veja bem sabe como é que você tem voto para um um mandatário o maior mandatário é se você chega lá e diz olha aqui eu tenho cem mil votos eu tenho onde buscar tenho onde pagar cem mil votos para nós agora quando eu cheguei na assembleia aí o pessoal me perguntava lá quantos é presidentes de associação você tem eu digo nenhum quantos vereadores você tem trabalhando para você eu digo nenhum nenhum quantos prefeitos nenhum eita ai porra qual é o governador que se interessa por mim aqui não tem nada nenhum qual é o governador que se interessa em me ajudar nenhum foi isso que aconteceu comigo agora se eu chegasse lá eu tenho isso aqui aí para eles toda eleição eu sei onde buscar isso aqui que tem viu que tem muita gente que tem uma relaçãozinha vai buscar em toda eleição e consegue e consegue porque ele já comprou antecipadamente desde o começo dele ali não ele vem fazendo rapaz tem gente que elege se elege aí diz não vou mais não vou pegar um filho que nunca ninguém viu na vida e vai lá e esse cara ganha eleição como é que pode me explique tudo foi caminhada ali no dinheiro assumiu agora um senador agora tirou o time de campo foi para uma secretaria de governo federal e assumiu quem parece que foi ou a mulher dele ou a mãe não foi mesmo o senado como é que você se candidata aí você se candidata aí pega a sua mãe porque se você sair a sua mãe assume errado mas está lá no senado federal é a lei que diz que pode ser assim é porque a lei como é feita por eles mesmo não eles mesmo não é feita por nós porque a gente é quem indica é quem indica o nosso representante ele está lá fazendo lei porque nós mandamos nós o colocamos lá pois é e isso é uma idiotice é por isso o menino que me perguntou aí eu estou decepcionado por causa disso você acha que ainda tem cura a política nunca é de banda para baixo está fichado está fichado enquanto o político faz as compras de voto porque ele sabe se não for assim não vai não anda entendeu você foi na coragem também só foi essa vez é não eu fui diminuindo 24 mil 22 aí você sabe que toda vez que vai perdendo eleição a credibilidade vai caindo é por água abaixo porque você que nem ele perguntou você tem quantos prefeitos você tem não tem futuro nenhum para ele não tem futuro nenhum porque ele quer pessoas que ganham votos que tragam votos para ele para ele é porque na política funciona assim e eu lá dando o cacete e eu lá dando o cacete lá na 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 no governo aí aqui